Um homem morreu e um policial ficou ferido durante troca de tiros hoje de manhã em Piracicaba. Tudo aconteceu nesta rua do bairro Santo Antônio. A ocorrência atraiu curiosos e mobilizou mais de 10 equipes das polícias civil e militar. Segundo a PM, Jonathan dos Santos Alcântara, de 30 anos, tentou fugir de uma abordagem e quando percebeu que estava cercado, sacou uma arma e disparou, dando início a um tiroteio. Um policial foi alvejado de raspão no rosto. Jonathan levou um tiro no peito, o socorro foi chamado, mas ele não resistiu e morreu no local. O suspeito tinha antecedentes criminais por roubo e tinha saído do sistema prisional no mês passado. Ele não estava acabando de praticar um crime, pelo menos se estava, não foi a informação que os policiais, não foi uma intervenção no roubo em andamento, isso não foi o que chegou para nós. O que chegou para nós foi uma abordagem, ele suspeitou, é um policial já experiente, deve ter suspeitado da atitude da pessoa e acabou aí intervindo num roubo que talvez fosse acontecer. A arma que estava com ele foi apreendida. O policial militar ferido foi levado para a Santa Casa da Cidade, onde foi medicado e liberado. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial.